Esse é o bendito Yid Nós cantamos Osana Pois ele é o único Deus que pode nos defender e nos socorrer Você vem com a gente Ah, esse é meu prazer Levantar as mãos e sem medo te agradecer Poder louvar em teus atrios estar Em belas melodias se adorar Hoje eu reconheço o quanto fraco eu sou em ti Ficou limitado, é minha vida sem te ter És minha força, meu porto seguro, o propel O todo poderoso, o guarda de Israel Maravilhoso conselheiro, o Deus forte Pai da eternidade, o príncipe da paz Minha morada, minha casa, meu lar E o resto não, tanto faz Eu cuido pra seus pés, a majestade santa Encarida a sua mão me levanta Essa gratidão da minha alma emana E por tudo sempre a minha alma te exalta Osana, Osana, meu noivo logo vem Osana, Osana, com maraná da hora vem Osana, Osana, anseio te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, Osana, eu canto Osana, Osana, noivo logo vem Osana, Osana, com maraná da hora vem Osana, 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 sei o que te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, com maraná da altura e eu quero diminuir E o que mais importante é que Cristo pense em mim Escuto sua voz que alcança o meu coração E juntos em uma voz cantamos uma canção Osana, 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 que tu cresça em mim Osana, Osana, me leva tão longe Tu me esconde, é isso Osana, 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 o horizonte O horizonte, ó pai, eu vejo Tua beleza, a voz eu amei Teu pés eu me rei Só quero que mania Respirar, igual a ti no ar Osana, 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 meu noivo logo vem Osana, Osana, com maraná da hora vem Osana, Osana, não sei o que te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, Osana, meu noivo logo vem Osana, Osana, com maraná da hora vem Osana, Osana, não sei o que te encontrar Osana, Osana, pra sempre te adorar Osana, 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 pra sempre te adorar